TV Simpro traz a Festa das Regiões da Escola Classe 11 de Sobradinho. O TV Simpro desta semana traz os melhores momentos da Festa das Regiões promovida no último dia 26 de agosto pela Escola Classe 11 de Sobradinho. A Festa das Regiões é o momento em que toda a comunidade escolar se envolve para celebrar a cultura popular das regiões brasileiras. Durante a festa teve a apresentação das turmas da escola com uma série de danças e músicas típicas das regiões brasileiras desde a Bossa Nova do Rio de Janeiro até o Forró e o Chachado do Nordeste. As crianças também declamaram poemas exaltando as belezas de cada uma das cinco regiões brasileiras. Os estudantes se empenharam em vender rifas e trouxeram peças para o bazar. Todo o dinheiro arrecadado durante a Festa das Regiões será usado para outra festa, a Semana das Crianças, que ocorre em outubro. O TV Simpro vai ao ar na quarta-feira, 27 de setembro, às 19h, nas redes do Simpro e na TV comunitária. Não perca!